Pai e filha contra pai e filho Começando mais um vídeo aqui hoje, como vocês puderam ver, teremos presenças ilustres no vídeo de hoje Participação mais que especial, nossos pais estão aqui na Bahia com a gente Tio Cincia já sabia né, mas quem chegou agora foi o Gerson, jacaré para os mais íntimos Dois figuras, a gente não podia perder a oportunidade de gravar esse vídeo com eles Mas antes temos uma novidade muito legal para contar para vocês Use We Love está no ar galera, eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês Nosso site está aqui embaixo, vocês já podem clicar, conhecer toda a coleção A gente trabalhou muito nos últimos meses para que cada detalhezinho ficasse assim, perfeito Mais a nossa cara impossível, mais a cara de vocês também impossível Tenho certeza que vocês vão amar tudo Muitas coisas vocês já conhecem, afinal tem peças que praticamente andam sozinhas Quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente não tira nosso chapéu, nossas pratas, nossos bonés Vocês vão poder ter tudinho aí também agora na casa de vocês E ter sempre a energia do mar com vocês, por onde quer que vocês estejam Agora se você também está querendo fazer a sua marca, lançar seu site Se liga nessa dica para você criar o site da maneira mais rápida, mais fácil e mais barata Até porque também tem um link de 30% de desconto aqui na descrição para você começar o seu site A plataforma que a gente usou para fazer o nosso site foi o Zyron Você não precisa entender nada de código, de montar site para fazer um site lindo aqui E deixar ele funcionando em todos os dispositivos Ele vai rodar no celular, no computador, no iPad, todo mundo vai conseguir ver o seu site E mesmo que você não saiba por onde começar literalmente, não saiba mexer em nada aqui Não tenha logo, slogan, nada da sua marca pronta Fica tranquilo que o Zyron vai te ajudar desde o início ali a construir a sua marca Eles tem dezenas de templates que você pode escolher para montar o seu site de acordo com o seu gosto E com a função drag and drop, que é só arrastar e colar Você consegue organizar todo o site da forma que você quer, super simples E além de conseguir vender seus produtos no seu e-commerce Você também consegue vender no Instagram, no Amazon e no Facebook E gerenciar tudo isso de um só lugar, porque está tudo integrado Então aproveita, tira logo essa ideia do papel, acessa o link aqui, aproveita o desconto E começa logo que eu quero ver sua marca bombando aí na internet, beleza? Agora vamos com a Manu direto do estúdio aí com esses nossos convidados especiais Vai daí Manu! Agora sim vamos aos jogos Estou aqui do meu lado com a presença ilustre nesse vídeo de hoje, meu pai Aniversariante Aniversariante do dia E aqui do meu outro lado, Matheus e o famoso Leo Wilson Tio Invencedor, né Tioz? Tiozinho vocês já conhecem, já é mais do que da casa aqui no canal Então deixa eu explicar como vai funcionar Atrás das câmeras temos o meu irmão Rafa Que hoje vai ser o nosso apresentador aqui desse jogo, que é o seguinte Estamos nós quatro aqui, vai ser uma disputa de pai e filha contra pai e filho Temos na nossa frente um coco, vai ser assim O Rafa vai fazer a pergunta Quando o Rafa fizer a pergunta, quem tiver aqui no meio, vão pegar o coco Quem pegar o coco, tem direito à resposta Errou? Temos aqui esse coquinho com um monte de prendas aqui dentro Micos, castigos Chamem como vocês quiserem E você? E você? Bora Feliz aniversário Meu companheiro Leo Wilson Então vamos à primeira pergunta, depois dos comerciais Primeira pergunta, para Malu e o Matheus responderem Qual foi o primeiro emprego de carteira assinada do seu pai? Tandã! Valendo! Correios! Trabalhando nos Correios Correios! Correios! Não, pai! A gente começou perdendo Não respondeu ainda Mas ele pegou o coco Eu já respondi Já era A outra dupla tem 15 segundos para desenhar no rosto da dupla perdedora Valendo! Ah, esse sempre é bom dano, pessoal Só isso que você fez em 15 segundos, tio Eu queria ter escolhido o tiozinho, dá tempo de voltar e trocar Segunda pergunta Qual foi o primeiro país que o seu pai viajou? Valendo! Ai, pai, valeu Tem tempo, ai, tem tempo Tem tempo, vai 5, 4, 3, 2, 1 Argentina Ai, quase falei Quase, eu pensei Algum ali perto de Santa Maria Que vai de carro Sei lá, Argentina, Paraguai Imitar duas galinhas Tira se enganando quando tá Ah Tira, três perguntas para os filhos e três para o pai Eu já errei duas, né? Agora vamos ver se pelo menos uma vai ser quem foi que escolheu o seu nome tem que falar valendo minha mãe errou eu estou aqui com certeza minha mãe minha mãe sempre falou que foi ela tem um castigo aqui no meio que está todo mundo morrendo de medo de tirar e eu nossa senhora vai tomar que não seja esse tá doando tá doando qual é a prenda bom desde que a gente falou que ia botar essa prenda essa eu não vou fazer gente eu gravo um vídeo mas essa eu não faço são 7 perguntas a possibilidade é pequena de cair pra você era a única que ele não queria fazer culpa do Matheus eu vou buscar o balde culpa dele que falou que foi ele mas foi minha mãe não, e detalhe o Matheus encheu o balde e bota dentro do freezer ele deve estar congelando o balde vamo lá 3 2 1 valendo que porra agora inverte a pessoa que vai responder os pais respondem os pais respondem? os pais respondem? os pais respondem qual é o nome da praia no Havaí que vocês passaram o ano novo? caramba ele vai errar calma não fala ainda e não deixa ele ver mano não deixa ele ver não putz mas aqui ó tá rolando um complô da família porque o Gerson sempre pergunta isso qual é o nome daquela praia mesmo no Havaí não vem com ela pai eu quero escrever uma mas eu acho que você vai botar a outra começa a pensar não vai 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 o revel mais doido da vida foi junto com a minha filha e com os amigos dela em Why a Lua não pai Why a Lua olha aqui ó Why a Lua eu risquei porque eu sabia que você ia falar isso deveria valer mais ponto ó a conexão é tanta que eu botei a resposta errada sabendo que ele ia errar e aí errei vocês podem ter ido pra minha coleia mas eu tava em Why a Lua em coleia o Gerson também e eu e eles qual é a Brenda? beber um gole do Elixir ah e que que tem nesse Elixir Rafa? alho pimenta e limão ah gengibre gengibre pra dar o shot da imunidade brinde virar hein ô louco bicho que pegadinha incrível se o Drácula chegar agora vai levar uma baforada de alho vai morrer nossa gente olha isso isso aqui é alho olha aqui isso aqui é alho e pimenta até agora no contador do placar aqui ó três pontos para a equipe Kelmer um ponto apenas por equipe Kelmer sério? tá tão ruim assim? mas o ponto mais importante foi o nosso é o nosso ponto foi o mais bonito né eu disse preparados 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 ó presta atenção no coco quantas cidades diferentes o Matheus e a Manu já viveram? quando o copo tocar no chão tá valendo mais de seis meses né é cinco quatro três dois um zero cinco erró por quê? porque foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete o Juiz de Flora eu também deu sete Cabo Frio Rio das Oces primeiro não? seis meses ai Rio das Oces eu era bebê e sei que eu morei seis meses e ele não sabe depois Juiz de Flora e depois Cabo Frio Rio foi Rio depois Forte Lauderdaleo Pipa Pipa Hawaii só só mais de seis meses e Love viajava antes de existir internet galera colocar uma gotinha de pimenta direto na língua é Manu é uma gota põe a língua pra fora põe a língua pra fora põe a língua pra fora ah tá filmando ali ó na cara dele tá com a louca ah nem dá nada dá duas pernas a perna se acarrega pra olhar isso aqui mandou de pimenta sereno não dá nada pra ele ah tranquila essa tá meio tranquila ai agora que viu pior que é ruim mesmo o after é que é foda vamos lá pessoal muita emoção de programa até agora altas emoções muitas prendas incríveis e vamos lá para nossa talvez última pergunta qual o nome da escola que o seu filho estudou na primeira série os pais não sabem a escola que os filhos estudaram na primeira série eu ia chutar cara as mães saberiam com certeza eu ia chutar cara a 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 E atenção apenas para o fato de que sobraram dois castigos, hein? O jogo tem que continuar. A gente ganhou, né, meu pai? De qualquer maneira. É, a gente ganhou, então... Então eu acho que nada mais justo do que o apresentador também pagar uma prenda, né? É, é isso aí. O público quer isso, o público quer ver. É isso que o Brasil quer. Initar o chimpanzé com cãibra ou... Eu prefiro isso aqui, encher a boca de farofa e falar disso. Farofa fofo. Imitando o chimpanzé com cãibra. Imitando o chimpanzé com cãibra. É isso. É isso. Uma... Olha ali, olha ali, filma os dentes dele. Farofa fofo. E é nesse clima de alegria que a gente vai terminando o primeiro episódio do Quiz de Famílias. Fiquem ligados no canal para mais novidades. Se inscreva, dê o like, siga no Instagram. Compartilhe. Siga o Tio Cinho. Siga o Tio Cinho. Tio Cinho é a vara nova. Influencer. Influencer? Tio Cinho é influencer. Mas tá bom pra caramba, gente. Se não sabe a satisfação, quer passar um aniversário com essa turma aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Valeu. Valeu, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.